Eu pedi ao Padre Luiz Couto que fizesse a gentileza de conversar nesse mês de março conosco sobre a campanha da fraternidade que teve estágio agora no mês de fevereiro e que traz o tema da superação da violência em várias formas, suas diversas nuances. Eu gostaria que o Padre Luiz Couto desse a sua colaboração a nós falando da campanha da fraternidade deste ano. É, este ano a igreja nos coloca e nos convoca para que nós possamos rezar, para que refletir e também praticar aquilo que é o lema da campanha da fraternidade, onde todos nós somos irmãos em Cristo e que tem como tema principal fraternidade e superação da violência. A igreja não fala do combate, é porque nós já tivemos um outro momento, uma campanha da fraternidade em 83 que era fraternidade sim, violência não. Agora ela pede a superação de todo tipo de violência, seja a violência no trânsito, seja a violência do crime organizado, seja a violência contra as mulheres, seja a violência contra as crianças e adolescentes, contra os idosos, contra as pessoas com deficiência, seja a violência também no racismo, seja a violência contra todo o ser humano. Por quê? Porque o lema se coloca que em Cristo todos nós somos irmãos. E se somos irmãos em Cristo, entre irmãos pode até ter disputas, mas não pode haver a violência. Por isso é preciso superar isso a partir da relação familiar. Para isso é fundamental que nós tenhamos uma espiritualidade baseada na fraternidade e na superação da violência e também que nós tenhamos investimento cada vez mais na educação. Educação para todos, educação de qualidade e educação para a cidadania. Para que as pessoas percebam que o ódio destrói, que a violência destrói, que a intolerância destrói. Nesse aspecto é importante trabalhar para que nós possamos superar essa violência. E ela exige também a espiritualidade, exige a oração também, existe um compromisso cada vez maior de construir uma sociedade fraterna. Por isso o tema é fraternidade e superação da violência.